Nesse primeiro dia do mês de agosto, Senhor, elevo os meus olhos para Ti, pois é de onde me vem o socorro. O Senhor me guarda de todo o mal. O Senhor guarda os Teus filhos de todo o mal. O Senhor guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. O Senhor não tosqueneja. O Senhor não dorme. Por isso nós confiamos a nossa vida em Tuas mãos. Desfaz, Senhor, os projetos do adversário contra a nossa vida. Guarda-nos como a menina dos Teus olhos. Refrigera a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Legenda por Sônia Ruberti